No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, trinta e um de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia da solidariedade. E o dia do engenheiro ambiental. Estes são os destaques desta quinta-feira. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, promete enviar projeto de lei a Alerj para acabar com a taxa de emissão do CRLV. Rio registra o mês de janeiro mais quente em quase cem anos. Aeroportos do Brasil vão ser concedidos para iniciativa privada nos próximos quatro anos. Ministério da Economia reduz quase três mil cargos comissionados após fusão. Espanha, Colômbia e Chile exigem liberdade de jornalistas detidos na Venezuela. Onda de frio fora do comum atinge diversas regiões dos Estados Unidos. Grande Jornal Rio Notícias. A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou a operação de cercamento dos canteiros dos prédios da Orla da Zona Sul. De acordo com a RioTour, além do esquema de tráfego, os blocos terão uma infraestrutura que inclui banheiros químicos. Os prédios históricos e monumentos também vão receber proteção. Em Ipanema, os trabalhos começam na Praça General Osório, depois na Rua Joana Angélica e na Orla, entre os trechos das ruas Francisco Otaviano e Epitácio Pessoa. Grades mais altas do que as instaladas no ano passado vão ser instaladas nas igrejas e monumentos históricos da Rua 1º de Março, no centro. Nos últimos anos, o esquema de proteção garantiu a preservação destes espaços. O Tribunal de Justiça rejeitou um recurso da Prefeitura do Rio de Janeiro no processo referente à intervenção na concessão do serviço de ônibus. Com a sentença, volta a valer a decisão que o Executivo Municipal precisa decretar intervenção no contrato do transporte municipal dos coletivos. De acordo com a MP, a sentença também estabelece que seja criado o Conselho Municipal de Transporte para acompanhar o cumprimento da decisão. O prefeito Marcelo Crivella vai ter que adequar os serviços operacionais à climatização total da frota. Caso a medida não seja cumprida, uma multa no valor de R$ 60 mil vai ser aplicada e a Prefeitura do Rio ainda não se posicionou. O governador Wilson Witzel afirmou que vai enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Rio para extinguir a taxa de emissão do certificado de licenciamento. Nos últimos dias, proprietários de veículos levantaram dúvidas sobre quanto pagar de fato ou como reaver a diferença, já que a Justiça ordenou o fim da cobrança. Após determinação da Justiça, o Detran suspendeu a taxa de emissão com o custo de R$ 57,87 do valor total de R$ 202,55 inicialmente cobrado. O governo disse que a diferença entre a taxa de emissão e licenciamento segue valendo. Ainda não está claro com os proprietários de veículos que pagaram o valor cheio da taxa como devem agir para reaver a diferença. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, esta quinta-feira pode bater recorde de calor na cidade com 42 graus. Mesmo antes do fim do mês, esse já é o janeiro mais quente desde 1922. A média dos últimos 30 dias na capital é de 37,6 graus. Os registros são feitos pelo Instituto há 97 anos e desde então não havia registro de um janeiro tão quente. Nessa quarta, a temperatura máxima de 38,8 graus foi registrada na Vila Militar em Santa Cruz. Até o momento, o dia mais quente de 2019 ocorreu no início do ano. No dia 3 de janeiro, os termômetros registraram 41,2 graus e somente quatro dias do mês registraram temperaturas abaixo de 35 graus. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, quem tem mais de 15 anos pode aprender a arte do circo na Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira, na Penha Circular. E nesta sexta-feira, no mesmo local, a outra atração é a oficina de dança do Passinho, com dançarinos da região da Leopoldina. As duas programações são gratuitas, com outras atividades recreativas e artísticas também abertas ao público, a Arena Carioca de Cró tem sede permanente no Parque Municipal Aribarboso. O endereço é Rua Flora Lobo, número 184. Outras informações sobre a programação, através do telefone 3486 7643. O Museu Nacional realiza a primeira exposição, depois do incêndio que destruiu parte do acervo em setembro de 2018. As obras são expostas no prédio da Casa da Moeda, espaço que foi a antiga sede do museu. O público vai encontrar fósseis de 80 milhões de anos encontrados na Antártica, durante uma expedição dos pesquisadores do museu nos últimos dois anos. Na exposição, também vai ser possível observar uma réplica dos ossos de um réptil marinho, o extinto plesiosauro, ou um fragmento do pterossauro. A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. Já no domingo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Neste sábado, acontece o projeto Curta Praia na Barra da Tijuca. O dia de atividades e de lazer gratuitos encerra a sexta temporada do projeto. As atividades acontecem na altura da Praça do O, a partir das 9 da manhã. Vão estar disponíveis aulas de alongamento, yoga, futebol, funcional, altinha e zumba. O grupo Que Loucura vai ser responsável, a partir das 5 da tarde, pelo pagode retrô do pós-praia. Para animar o público, a banda vai fazer todo mundo cantar os sucessos pela vida inteira, meu casamento e falando sério. Além de canções de outros artistas, como Pescador de Ilusões e Pais e Filhos. E para fechar, está em cartaz o espetáculo 70, década do divino maravilhoso. A apresentação conta com um extenso painel dos anos 70, dividido por cada ano e ilustrado com um rico arquivo de vídeos, fotos, além de depoimentos reais, somados às canções que marcaram toda a década. Com mais de 300 figurinos, 20 cenários, um grupo de painel de LED, uma orquestra com mais de 10 músicos e 27 atores, cantores e bailarinos, A Superprodução Nacional celebra uma década marcante da história brasileira, em que as artes, sobretudo a música, foram ferramentas fundamentais para a cultura. O ingresso custa a partir de 25 reais. O espetáculo está em cartaz no Teatro Net Rio. O endereço é Rua Siqueira Campos, número 143, em Copacabana. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 36 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A proposta de reforma da Previdência a ser enviada ao Congresso Nacional nas próximas semanas deve fixar a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. A afirmação foi feita pelo prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Ele participou de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que discutiu o apoio dos municípios à reforma. Segundo o presidente da Frente, o texto da proposta está passando pelos ajustes finais antes de ser encaminhado ao Congresso Nacional. Ele disse que o ministro Paulo Guedes informou que o principal ponto a ser definido é a velocidade da transição para as novas regras. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo trabalha em alterações na metodologia de cálculo da tabela de frete mínimo. E, de acordo com o ministro, esta mudança está sendo feita em conjunto com a Universidade de São Paulo. A informação foi dada durante o anúncio da Operação Radar, uma estratégia integrada entre ministérios para o escoamento da safra 2018-2019. E a previsão é que a nova tabela esteja concluída até o final de abril, antes do prazo determinado pela legislação para a publicação dos valores mínimos de frete. De acordo com o ministro, a tabela foi criada de maneira rápida, em razão da greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. Com as três próximas rodadas de concessão de aeroportos previstas, todos os terminais do país estarão sob controle da iniciativa privada e a infra-aero será extinta. Todo o processo deve estar consolidado em quatro anos. É o que estima o diretor do Departamento de Políticas Regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Rony Sadioro Glasman. Durante uma reunião aqui no Rio, Glasman afirmou que o processo de quinta rodada foi liberado depois que o governo do Espírito Santo retirou a ação civil pública contra o leilão, em bloco do aeroporto de Vitória, com o de Macaé, no norte fluminense. A fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e parte da estrutura do trabalho gerou a redução de 2.900 cargos. O novo quadro em comissão e das funções de confiança entrou em vigor nesta quarta-feira. A economia em dinheiro não foi informada. Os funcionários serão dispensados nesta quinta-feira. E, de acordo com a pasta, foi necessário um período de transição em janeiro para não demitir todos os comissionados de uma vez e afetar a continuidade do Ministério. Nos últimos 28 dias, o Ministério da Economia adotou medidas para alocar os servidores dentro da nova estrutura, publicar os atos de nomeação e definir a correspondência entre as funções dos órgãos extintos e a do novo Ministério. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. Bom dia. Atualmente, o Instagram atinge um crescimento acelerado. O número de contas ativas na marca, até o ano passado, foi de 1 bilhão. Ao que queiram se aprofundar e tomar conhecimento sobre a rede social Instagram, no dia 2 de fevereiro vai acontecer o curso intensivo ao Instagram, do básico ao avançado. Durante o evento, os temas que vão ser abordados envolvem a identificação de potencial, capacidade de gerar visibilidade, avaliação da concorrência, como atrair mais clientes e realizar anúncios no Instagram. Mais informações pelo telefone 021-97003-2438 ou por e-mail amorganizar-de-mail.com Já para 2019, a China pretende realizar mais de 30 lançamentos espaciais. A informação é da Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China. Entre as missões mais importantes, destaca-se aquela que vai trazer para a Terra as amostras coletadas do lado oculto da Lua e também a colocação em órbita de 10 novos satélites para o sistema de navegação global chinês Beidou. O governo chinês fez o lançamento espacial de 39 transportes, um número recorde de sua história. Não apenas as próprias redes sociais e empresas têm sofrido com as fake news, como o próprio incidente ocorrido em Brumadinho, em Minas Gerais, também é vítima. Mensagens vêm sendo divulgadas nas plataformas apontando um conjunto de fatos e problemas que não condizem com a verdade. Segundo o tenente Pedro Ayrara, o serviço das forças de segurança tem sido muito prejudicado com as notícias falsas. O profissional cita de exemplo a chegada de informações da existência de sobreviventes que estariam em algum lugar da região. Outro caso foi a divulgação de notícias, segundo as quais os militares nas buscas estariam intoxicados com a lama. Já um grupo de pesquisadores descobriu no meio do arquipélago de Svalbard, na Noruega, superbactérias resistentes a antibióticos. Os micro-organismos foram encontrados em um dos últimos lugares intocados da Terra, em uma região do Ártico. Segundo os cientistas, esses genes presentes nos intestinos de animais e seres humanos provavelmente se espalharam pelo Ártico, na matéria fical de aves migratórias e visitantes humanos. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,6601 para compra, R$ 13,6610 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1945 para compra e R$ 4,1977 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta, de 0,09%. O Canadá reduziu quase pela metade o número de funcionários da sua embaixada em Havana, devido aos sintomas de origem desconhecida que sofreram alguns diplomatas e seus familiares. O anúncio foi feito pelo governo local nesta quarta-feira. As autoridades indicaram que 14 canadenses, residentes em Cuba, sofreram dores de cabeça desde o começo de 2017, assim como 25 diplomatas americanos e parentes. Todos descrevem os mesmos sintomas, enjôos, fortes enxaquecas, zumbidos no ouvido e problemas visuais. Contudo, até o momento, nem o Canadá, nem os Estados Unidos, conseguiram encontrar as causas do misterioso mal-estar. Opositores venezuelanos convocados por Juan Guaidó pediram nesta quarta-feira a saída de Nicolas Maduro do poder e convocaram as forças armadas do país a não reconhecer mais o comando do líder chavista. Por outro lado, Maduro pediu que os militares se mantenham unidos e leais. Antes da mobilização, o líder do parlamento recebeu um telefonema do presidente americano Donald Trump, que expressou completo apoio ao seu movimento. Embora a cúpula militar a tenha qualificado como uma mentira, Guaidó insiste em oferecer anistia aos militares que colaborem com uma transição de poder. Ainda no assunto, os governos da Espanha, da Colômbia e do Chile exigiram a libertação imediata de jornalistas de várias nacionalidades que estão presos na Venezuela. Entre eles estão dois franceses, dois colombianos e um espanhol. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Romes Trujillo, exigiu a libertação imediata de três jornalistas da agência de notícias FFF. Enquanto os chilenos ainda estavam detidos, o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, pediu a imediata libertação dos jornalistas e criticou a falta de liberdade de imprensa na Venezuela. Os jornalistas cobriam a vigília em defesa do presidente Nicolás Maduro, que não teve muita adesão. Nos Estados Unidos, uma onda de frio fora do comum atingiu as regiões da costa leste e do meio oeste. Em Chicago, onde a sensação térmica chegou a 50 graus negativos, foi preciso usar fogo para descongelar os telhos e manter o transporte da cidade funcionando. Cinco estados decretaram emergência e as escolas ficaram fechadas. A onda de frio cobriu uma região onde vivem 200 milhões de pessoas. Em dez estados, até as entregas dos correios tiveram que ser suspensas. Os ventos do vórtice polar giram como um redemoinho sobre o polo norte. Quando é atingido por uma massa de ar quente, o sistema se desestabiliza e os ventos gelados se deslocam para o sul. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres. Inscrições do ProUni começam nesta quinta-feira. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. As inscrições para participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, começam nesta quinta-feira e seguem até o dia 3 de fevereiro. Quem tiver interesse deve acessar o site prouniportal.mec.gov.br. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Nesta edição serão oferecidas quase 244 mil bolsas de estudo em 1.239 instituições particulares de ensino. Quem quiser já pode acessar a página do programa na internet e pesquisar as bolsas ofertadas por curso, instituição ou município. Aqueles alunos que forem selecionados podem pedir ainda a bolsa permanência para ajudar nos custos dos estudos. Sem contar que os estudantes podem usar o Fundo de Financiamento Estudantil, para financiar parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. Os resultados da primeira chamada do ProUni serão divulgados em 6 de fevereiro. Os da segunda chamada saem no dia 20 do mesmo mês. E repetindo para quem tiver interesse, o site do programa é ProUniPortal.mec.gov.br Reportagem Cíntia Moreira Prazo para regularizar situação no Simples Nacional vai até esta quinta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Mais de 732.600 empresas que estão inscritas no Simples Nacional foram notificadas por apresentarem irregularidades. Quem quiser retornar ao sistema deve acessar o site receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional até esta quinta-feira. Só que para isto é necessário quitar as pendências antes. O Simples Nacional oferece condições facilitadas de tributação para microempresários e empresas de pequeno porte. Dessa forma, a legislação abrange empresas com faturamento entre R$ 360.000.000 e R$ 4.800.000.000. O sistema possibilita a participação de todos os entes federados. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em um único formulário, são concentrados oito tributos, como o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e o Imposto sobre Produtos Industrializados. No total, a Receita Federal excluiu 521.018 micro e pequenas empresas que não quitaram os débitos com o Simples Nacional. Reportagem Cíntia Moreira. Vale teria omitido irregularidades em relatório de 2017. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. A mineradora Vale teria ocultado informações que apontavam falhas nas estruturas de segurança da barragem que se rompeu na última sexta-feira na cidade mineira de Brumadinho. A informação foi revelada pelo jornal O Tempo de Belo Horizonte. Segundo a publicação, no documento de estudo de impacto ambiental apresentado ao governo de Minas Gerais em 2017, a empresa não deu detalhes sobre os problemas apontados em parecer anterior, de 2015, que buscava manutenção da mina de jangada, parte do complexo do feijão que se rompeu. Segundo as observações realizadas por uma consultoria contratada pela Vale, os equipamentos que mediam a quantidade de água na barragem, mantendo a estabilidade da estrutura, apresentavam danos. Os drenos que retiravam a água da estrutura também não funcionavam de maneira plena. Apesar dos indícios, a auditoria na época aprovou os documentos homologando as condições da estrutura. O relatório, no entanto, apontava que reparos deveriam ser feitos logo após a identificação. Nos documentos entregues em 2017, não havia menção sobre as condições desses equipamentos. De acordo com a última atualização realizada pelas autoridades mineiras, 84 mortes já foram confirmadas, com identificação de 42 vítimas. Outras 276 pessoas seguem desaparecidas. Reportagem Rafael Costa. Governo anuncia a fiscalização em mais de 3 mil barragens de alto risco. Mais detalhes com a repórter Mariana Fraga. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta terça-feira que 3.386 barragens estão classificadas como de alto risco no Brasil. Ao todo, segundo o ministro, o país conta com mais de 20 mil estruturas deste gênero. Canuto concedeu entrevista à imprensa após reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com o ministro, não há condição técnica para realizar a fiscalização de todas as barragens do país. Por isso, segundo ele, é necessário priorizar as situações mais graves. Essas são as barragens que a resolução, neste momento, colocou como prioridade para que reforçasse a fiscalização, porque entendemos que essas são o foco inicial, não total, mas precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. Apesar do risco, o ministro do Desenvolvimento Regional disse que não há como definir um prazo para finalizar a fiscalização, pelo menos neste momento. O nosso objetivo, mais que cumprir um número, de atender as 3.386 barragens, é garantir que aquelas que foram vistoriadas, de fato, estejam com a informação correta e a gente possa tomar a decisão. Então, os órgãos têm prioridade, esta é a prioridade, agora um prazo marcado não tem como definir este momento. Gustavo Canuto também disse que não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura, como restaurantes, sedes administrativas e casas na chamada Área 1, que corresponde à área mais próxima deste tipo de estrutura. E se a barragem rompe de imediato, não dá tempo da população, dos funcionários, saírem daquela região. Então, o entendimento do governo é claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura que não seja estritamente necessária à operação da mina. O número de vítimas do desastre em Brumadinho continua sendo atualizado a todo momento. As últimas informações divulgadas pela Defesa Civil confirmam a morte de 65 pessoas. Outras 288 vítimas seguem desaparecidas. Reportagem Mariana Fraga. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Vasco e Fluminense vencem e confirmam presença nas semifinais da Taça Guanabara. Contem tudo para a gente agora, por favor. Combinadíssimo, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Vasco e Fluminense já estão na semifinal, né? Sim, vamos começar com o Fluminense, que jogou primeiro e jogou até com uma certa tranquilidade. Venceu o Madureira por 4x0 aqui no Maracanã. Aliás, estava conversando aqui com o Carlos, né? Que sempre vem fotografar aqui para ajudar nas montagens do que a gente acompanha aqui no YouTube e também no Facebook. Ele falou uma frase certeira que foi ainda pouco o resultado. O Fluminense venceu com tranquilidade e praticamente avançou já nas semifinais. Para você ter uma ideia, tem 10 gols de saldo o time da Claranjeiras. Muito a mais do que o Volta Redonda, que venceu ontem o americano. E o Fluminense vai decidir com o Vasco no sábado às 7 da noite quem vai ser o líder do grupo e quem vai escapar do Flamengo, que deve ser o primeiro da chave rolada. E talvez pegar um time de menor investimento na semifinal, né? Porque o Botafogo não depende dele, né? Mesmo ganhando... O Botafogo joga hoje, né? Se ganhar e tudo, não depende dele para avançar. Sim. Então, o Fluminense jogou muito bem. Está melhorando principalmente a qualidade dos passos, né? Porque não estava aquele negócio irritante de ficar toda hora a bola lá atrás, toca para o zagueiro, toca para o outro zagueiro, para o lateral, né? Saiu da Inésia, talvez. É, saiu daquela enrolação que o Fluminense estava fazendo muito antes. Está um time mais envolvente. Mas também tem que lembrar que era o Madureira, né? Que é um time que, com todo respeito, é um dos mais fracos do campeonato. Mas eu acho isso bom, fazendo o copo meio cheio, o copo meio vazio. Isso é bom para recuperar a moral dos jogadores. O Matheus Ferraz, o Luciano, o Everaldo, que aliás chorou quando ele fez o terceiro gol. O Yoni Gonzalez. Isso aí entrou, botou a camisa e foi. Destaca também a confirmação do Yoni Gonzalez como uma peça fundamental do time do Fluminense. De todas as contratações, eu acho que essa foi a certeira que o time do técnico Fernando Diniz acertou. É, só que o Fluminense, como tem a linha com o curto, tem que preservar bastante esse jogador, porque a temporada é longa. É verdade. Aliás, informações divulgadas hoje pelo site globoesport.com dão conta de que o Paulo Henrique Ganso está muito empolgado de vir para o Fluminense. E também destaca que o Sevilla não conseguiu vendê-lo para um time expressivo na Europa. E como já está fechando a janela de transferências, ele está embaixo. Isso é verdade. Com a janela de transferências já chegando no fim na Europa, então já resta aquela pressa de liberar o jogador. O Fluminense está esperando. O Ganso pode vir para a Zona Langeza a qualquer momento. E outra coisa, também chama a atenção que equipes que estão com um orçamento maior do que o Fluminense não se interessaram pelo Paulo Henrique Ganso. Está mostrando como ele está decaindo no futebol, né? Porque veio no Santos, São Paulo, só que ele pegou aquela fama depois da lesão que ele teve no Santos ainda, que é um jogador que não corre. Ele quer que o pessoal corra por ele, né? Pode ser que essa situação, esse panorama mude com a chegada dele ao Fluminense, porque ele sabe que diferente de Santos e São Paulo, é para pegar um time com a qualidade inferior ainda. Mas ele pode ter tudo a crescer. É, o pessoal pensava nisso assim, né? Quando ele foi para a França nesse Amiens que ele está donando atualmente, né? Que, ah, sabe que o time tem uma qualidade inferior, alguém comparaça muitos times lá na França, mas ele não deu conta do recado e está no banco de reservas. Só para a gente fechar aqui, pode até funcionar algo parecido com o Gabigol, que ele também chegou para o futebol europeu, não se adaptou nem na Inter, nem no Benfica, foi devolvido ao Santos e deslizou, fez gols, foi o artilheiro e pode ter tudo para seguir o mesmo ritmo no Flamengo. É, aquele curioso caso que só dá certo no mercado daqui, né? É, no mercado interno, não no mercado externo. Isso. Vamos falar então do Vasco da Gama, que jogou, venceu a Portuguesa, venceu o forte calor de 41 graus de Bangu e confirmou, por enquanto, 100% de aproveitamento e está na liderança da sua chave. O Vasco também já está 100% confirmado e agora vai se preparar para os jogos de sábado, o clássico com o Fluminense e também depois do jogo pela Copa do Brasil lá contra a equipe do Juazeirense. Sobre o jogo em si, foi um jogo que o calor pesou bastante na qualidade, mesmo com um pênalti meio inventado, podemos dizer, pela metragem. Eu não vi jogado ali tão evidente a marcação do pênalti e o Iacu, ficou a critério do árbitro literalmente, não é uma coisa que ficou, assim, justa, né? Todo mundo vai concordar. Mas o Vasco em si, primeiramente, tem que falar como aquele gramado do Moça Bonito está ruim, né? Estava quase amarelo. Sim, aliás, teve um vazamento no início da partida. A drenagem na andava. A drenagem, só para completar as besteiras que acontecem no nosso futebol no Rio de Janeiro, infelizmente. Eu nunca pensei que ia ver um cara lá chegando, né? O funcionário do Bangu, que é o time detetor do estádio, puxar um potezinho de sorvete, né? Puxar a água e depois botar a areia e o gramado de volta para começar o jogo. Nunca pensei que ia ver isso no campeonato estadual. Crônicas do nosso futebol. Vamos falar, então, do Botafogo, que joga esta noite, às 8 horas, contra o Resende no estádio Newton Santos. Para essa partida, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o João Paulo, que se recupera. Tanto é que ele está de fora até do jogo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Tudo indica que... E também o Gilson, que está de volta ao time titular, cumpriu suspensão com o Flamengo. É um tema recorrente no Botafogo, né? O Zé Ricardo não ter todos os jogadores disponíveis. Verdade. Então, a tendência é que o Botafogo deve ir à campo esta noite com Gatito Fernandes, Marcinho, Gabriel, Marcelo e Gilson, Jean, Alex Santana e Alan Santos, que entra no lugar do João Paulo, Luiz Fernando, Eric e Kiesa. É a chance de ouro que o Botafogo tem. Venceu hoje o Resende, do Rio de Janeiro, e chegar no final de semana com chances de classificação contra Boa Vista. É, o Botafogo, se não ganhar, já está eliminado, né? Da Taça Guanabara. Mas, em si, precisa ganhar para aliviar a pressão da torcida, que a torcida já está não está gostando dos jogadores. E outra coisa que está incomodando também muitos botafoguenses, assim, é que o Zé Ricardo continua teimando nesses jogadores, porque a torcida acha que o Gilson não deveria se titular e sim dar uma oportunidade para o Jonathan, que foi muito bem no jogo de sábado no Clássico contra o Flamengo. O Zé Ricardo, ele sofre o mesmo sídrome, podemos dizer assim, que o Corinthians, guardaram as devidas proporções, pois ele recebeu muitos jogadores, alguns ainda não estrearam, e vem sofrendo com a questão da adaptação. Então, eu acho muito precipitada o pedido de demissão por parte do Zé Ricardo. Tem que, apesar do Botafogo ir muito mal, ser hoje o último colocado... Nem o pedido de demissão dele, o torcedor não gosta que ele não... acha que ele não aproveita melhor a base do time, a categoria de base do Botafogo, e fica teimando esses jogadores experientes que não estão saindo nada. Não estão rendendo. É, a gente entende, mas o Botafogo precisa estar agora com um ponto, precisa vencer pela primeira vez, estamos quase chegando a... Na campanha geral, o Botafogo é penúltimo colocado. Isso é preocupante, mas é feio querer disputar aquele grupo X que disputam ali aqueles que não fugiram da Série A2. Não acredito que vai chegar nisso, mas tipo, décimo primeiro lugar de 12, ser o último colocado do grupo é uma coisa inacreditável para o Botafogo, né? Verdade, verdade. Vamos falar então dos outros jogos que movimentaram essa quarta rodada. Tivemos, além da vitória do Vasco sobre a portuguesa e também do Fluminense sobre Madureira, como eu já antecipei aqui, o Volta Redonda derrotando o americano lá em Pacachá pelo placar de 2x1. hoje, além de Botafogo e Redente, teremos o Bangu enfrentando a Cabo Friense às 4 da tarde no estádio Moça Bonita. Meu Deus, se 5 da tarde já estava quente ontem por baixo, mas em 4 da tarde... Fortes emoções e forte calor também que espero para essa partida. Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, promete enviar um projeto de lei à Alerje para acabar com a taxa de emissão do CRLV. Rio registra o mês de janeiro mais quente em quase 100 anos. Aeroportos do Brasil vão ser concedidos para iniciativa privada nos próximos quatro anos. Ministério da Economia reduz quase 3 mil cargos comissionados após fusão. Espanha, Colômbia e Chile exigem liberdade de jornalistas detidos na Venezuela. Onda de frio fora do comum atinge diversas regiões dos Estados Unidos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. Mariana Fraga. E Miros Marçales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhani Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. 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 Jornal Rio Notícias.